Segue o som Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga Enxergue além de você e pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Gosto que dance comigo Num passo pequeno Pura curtição Dramas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão Segue o som e pense um pouco no que está fazendo Relaxe seu semblante e pense no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga Enxergue além de você e pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Gosto que dance comigo Num passo pequeno Num passo pequeno Pura curtição Dramas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão Segue o som, segue o som, segue o som, segue o som Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Mais um momento, apenas um momento Um momento, um momento Uh-oh, 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 uh-oh. Uh-oh, uh-oh.